Quer segurança e confiabilidade na hora de caixar? Hadescoins, o mais confiável. Link na descrição. Quem acredita? Só girei 5 até hoje. Bora, galera? Oh, meu Deus. Tô contando com vocês pra isso. Já falei com o Gêmeo, pode ir. Boa, falou com o Gêmeo. Então bora. Filho da puta! Eu não acredito, mano. O que você falou com o Gêmeo? Eu não acredito, mano do céu!